Vamos lá então? Rosa redonda, saia Rosa redonda, vem Rosa redonda, saia Olha a rosa que ela tem A rosa redonda, satina É bonita e perfeita Não é fruta e é fruta Não é vaca nem estreita Rosa redonda, saia Rosa redonda, vem Rosa redonda, saia Olha a rosa que ela tem Olha a rosa que ela tem Vem todo, vem Rosa redonda, saia Revinha bem, redondinho Rosa redonda, saia Rosa redonda, vem Rosa, pergunta a saia, olha a rosa que ela tem A saia onde está a venta, a saia que a linda tem Ela é feita, que linda, que bonita que ela é Rosa, pergunta a saia, olha a rosa que ela tem Ela é feita, que linda, que bonita que ela é Rosa, pergunta a saia, Rosa, pergunta a saia, olha a rosa que ela tem A linda tem muita saia, a saia que linda foi dada Ela tinha um curado, mas agora é de verdade Rosa, pergunta a saia, olha a rosa que ela tem Ela é feita, que linda, que bonita que ela é Ela é feita, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda tem Ela é feita, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda tem Ela é feita, que linda, 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 É isso aí.